E aí pessoal, aqui é uma oficina que conserta máquinas agrícolas, tem um transbordo aqui e uma boca de colheitadeira ali que está arrumando e lá o outro transbordo lá de carregação. O pessoal usa aqueles cilindros de oxigênio para fazer a sobra. Aí, todas elas são máquinas agrícolas. Aqui é lá da frente, lá o aquel para carregar cana já cortada na lavoura e aí dali que jogam essas canas no caminhão canavieiro e levam para a usina. Aqui na nossa cidade tem muitas dessas oficinas, principalmente ali no setor laurentino e graças a Deus gera centenas e milhares de empregos aí, né? Os pais e famílias, é desse jeito que movimenta aí o comércio na cidade. É que essa oficina aqui é recém-construída. Olha lá as horas de transbordo. Isso é a soldadura? Olha lá os pneus. Os pneus de máquinas agrícolas. Lá onde as pessoas, se você amar, colocam o óleo, né? O cheiro da máquina, às vezes para fazer as soldas no tanque, ele, aquela parte branca lá onde eles fazem a higiene das mãos. Esse aqui, ó, para fazer aqueles compactação de terra planária de asfalto, não terra planária, né? Mas a compactação para poder preparar para vir para jogar a marcação para o trem bala. Esse aqui serve para fazer aqueles passarela, ó, onde as pessoas pisam. Onde faz as passarela, nas usinas. Deus abençoe vocês aí, fique com Deus. Deixa um like aí para nos ajudar. Se vocês quiserem se inscrever aí no nosso canal. Eu estou sempre postando esses vídeos aí sobre máquinas.